Eita que da hora, primeira corrida, filmando tudo nossa, tá chapado, final de encontro são 3.500 pessoas que vão correr. Eita que da hora, segunda corrida, filmando tudo nossa, tá chapado. Eita que da hora, segunda corrida, filmando tudo nossa, tá chapado, final de encontro são 3.500 pessoas que vão correr. Mix FM Santos, Organização de Bueno Marketing Eventos, Supervisão, Federação Paulista de Atletismo, Organização BBB, SBT. Eita que da hora, segunda corrida, filmando tudo nossa, tá chapado, final de encontro são 3.500 pessoas que vão correr. Eita que da hora, segunda corrida, filmando tudo nossa, tá chapado, final de encontro são 3.500 pessoas que vão correr. Eita que da hora, segunda corrida, filmando tudo nossa, tá chapado, final de encontro são 3.500 pessoas que vão correr. Eita que da hora, segunda corrida, filmando tudo nossa, tá chapado, final de encontro são 3.500 pessoas que vão correr. Eita que da hora, filmando tudo nossa, tá chapado, final de encontro são 3.500 pessoas que vão correr. Mais uma vez eu quero avisar aqui, atenção todos os nossos amigos atletas, toda essa turma que tá aqui com a gente agora, hein? É informação importante, ó, pra ter exatamente 7 quilômetros, neste ano, nessa edição, o retorno é na turma do Vasco da Gamba. Combinado, turma? Se dá um vídeo positivo todo mundo comigo aí, ó, tá combinado então, exatamente 7 quilômetros. Pra ficar bonito também, todo mundo lute aozinho comigo aqui, ó, só pra dar um ok certinho, pra ficar bonito, pra ficar legal, ó, no retorno, na curva do Vasco. Combinado, beleza? Fechado assim? Então, ó, ótima prova pra todo mundo, daqui a pouquinho tem contagem regressiva, bora correr minha gente! Tchau, tchau!